Boa tarde, professor André, meu nome é Sérgio Santos, mais um aluno do segundo período de música e vou fazer agora o vocalize de articulação, com a ajuda do meu cavaquinho. Marilu mora lá, namora Marilu Marilu mora lá, namora Marilu Marilu mora lá, namora Marilu Marilu mora lá, namora Marilu